O Canal 7 é a emissora turca que mais investe em séries diárias. Kanti Çekiliri é um dos grandes sucessos transmitidos no canal desde o mês de dezembro. O crítico de TV e colunista turco Sina Kololo divulgou no Twitter que a série ficou em segundo lugar entre os projetos televisivos que mais conquistaram seguidores no mundo. Segundo dados divulgados pelo site The Wish Socialist, Kanti Çekiliri foi a segunda produção que teve mais compartilhamentos nas redes sociais e que ganhou mais seguidores no Instagram em dezembro. O programa árabe Said Aydan, transmitido pela emissora NBC1, ficou em primeiro lugar na lista. Segundo jornalista Sina, Kanti Çekiliri é a série favorita das mulheres turcas que assistem TV à tarde. E esse sucesso está relacionado à história da produção e ao excelente elenco. Depois de Emin e Emanet, o Canal 7 tem um novo sucesso nas redes sociais. Vale ressaltar que Essaret também está em evidência na internet. E aí E aí E aí